Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata basicamente de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconscientemente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento, e também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessa a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante, a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará, sim, de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva, com a negatividade da criação de problemas. Se alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora. E algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para a outra, tornam-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo. Que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora do contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva. Se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se transformando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por elas. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou entregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. É uma questão de perspectiva. O que fazer, o fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência. Assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Entrega significa aceitar esse momento como ele é. Mas você não vai ser capaz de se entregar a menos que você esteja completamente farto de sofrimento. Você teve sofrimento o suficiente e, a certa altura, você se dá conta que a maior parte do seu sofrimento é criado por você mesmo. É criado a partir da resistência àquilo que é. É criado a partir da interpretação de algo que é. Isso vem de um pensamento, desta interpretação e não da situação. Então, você realmente se dá conta que teve sofrimento o suficiente. E somente quando você realmente teve sofrimento suficiente em sua vida, você é capaz de dizer, eu não preciso mais disso. O sofrimento é um professor maravilhoso. O sofrimento é o único professor espiritual para a maioria das pessoas. E o sofrimento torna você mais introspectivo e, gradualmente, ele corrói o senso de si mesmo, construído pela mente. O ego. E, para algumas pessoas, o momento chega quando elas se dão conta de que sofreram o suficiente. E este é, por exemplo, o caso de quase todas as pessoas que vão para um retiro. Se você perguntar a elas, todas elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. De outra forma, elas não estariam abertas para receber a mensagem. Elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. E elas atingiram um ponto no qual elas se encontram prontas para ouvir. A mensagem que diz que é outra maneira de viver. A outra maneira na qual você pode viver que não cria mais sofrimento. Para você mesmo. porque, em grande medida, os seres humanos criam o seu próprio sofrimento. E, portanto, quando você está pronto para ouvir essa mensagem, e esta é realmente a mensagem que está em toda a religião, essa é a mensagem. A mensagem central do budismo é o fim do sofrimento. E até mesmo a mensagem central nos ensinamentos de Jesus fala em encontrar a pérola de grande valor, e encontrar o reino dos céus. Que está dentro de você aqui e agora. Como disse Jesus. E, com certeza, isso é parar de viver no estado de sofrimento. Então, alguém poderia dizer que você precisa de sofrimento para que você se dê conta, para que você atinja um ponto no qual você percebe que não precisa mais sofrer. É um paradoxo aqui. Se eu não tivesse sofrido, este ensinamento não teria existido. Então, você poderia dizer que ele surgiu como o resultado de um sofrimento intenso. Porque, como ser humano, eu não teria evoluído espiritualmente se eu não tivesse sofrido. Então, o sofrimento foi o meu principal professor. E o sofrimento é o principal professor de muitas pessoas. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz O mestre e o ensinamento juntos criam um ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença e, enquanto falo, você pode querer se juntar a mim neste estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, a palavra deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ouvir essas palavras, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho... Coincidência! Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio sob e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade se não a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e a presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitimos que não há passado nem futuro em Cristo, podemos esclarecer muitos mal entendidos e falsas crenças sobre Ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi. Foi um homem que viveu há dois mil anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente e não através de divagações o significado de presença de autorealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem Jesus se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda de Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a esperança, do pensamento para a consciência pura e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte. Eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora. Caraca! Uh! Arrepiou aqui, e aí? Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Na Bíblia, Deus declara o seguinte. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, são uma unidade, e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição. Totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo ou uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta, no mar, na terra, no ar, e em seguida como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam o mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus? As formas de vida individuais não são obviamente muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana também vira pó bem rapidamente e, quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecemos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas, até que vivencia sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento e conta-lhe a história da família dele e dois minutos depois o vê sendo engolido por outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou em seu interior separado onde não havia nenhum. Um eu separado. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica. E é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso, é parte da lila, o jogo de vida. Por fim, a expressão do sofrimento, criada por essa aparente disfunção, obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. Ela recobre a sua auto-percepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provocações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente, passa por uma aparente imperfeição e demonismo, até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como o observador de sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A identificação impede você de lidar com o sofrimento. Algumas mulheres conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato e, assim, se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com as outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o em vez disso para a sua iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para se fazer isso é durante a menstruação. Acredito que nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante este período. Normalmente, esse é um tempo de inconsciência para as mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo, desta vez como uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamada tensão pré-mestrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande súbita irritação ou um lampejo de raiva ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre-o antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele, saber que se trata de sofrimento e ao mesmo tempo ser o conhecedor, o que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou em um pensamento. Continue, então, alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo do mesmo jeito que antes. Mais tarde, quando o sofrimento estiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por alguns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele dorme, esteja presente, dê a ele sua atenção completa. observa a turbulência dentro de você, perceba que ela está lá, sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe-o, sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação irá, então, se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um tempo sagrado de transformação. quando você faz nascer uma nova consciência, a sua verdadeira natureza, então, reduz lá fora, tanto em seu aspecto feminino como a deusa quando em seu aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade masculino e feminino. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença. Nessa hora em especial, se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você, ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora quando ele ficar identificado com o pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Mais uma vez aqui, o nosso amigão aí fala sobre foco na mulher, menstruação e tal, mas cara, você coloca isso aí na prática, isso serve para qualquer coisa, qualquer situação, seja homem, mulher, casal, de gays, de lésbicas, não importa, não importa, não importa, encaixa de qualquer forma, se um estiver ali apoiando o outro, se um estiver, é assim que funciona, gente, se você olhar para qualquer dificuldade e conseguir encarar ela como um degrauzinho para você subir, um próximo passo na evolução, e encarar e conseguir compreender isso, fica mais fácil, é só ter um pouquinho mais de clareza e percepção, como já foi dito trocentas vezes no livro, calma, paciência, vai na observação tranquila, devagarzinho, uma hora, você começa a ter um foco maior e maior e maior, é isso, ao menos é esse o caminho, valeu, um grande abraço a todos e até mais, tchau, tchau. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem, um grande abraço e até o próximo vídeo. Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor? Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com o estado severamente desfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? A única resposta apropriada é a compaixão. Então, isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. que vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. Eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de dois mil anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora, que é seu próprio poder e que é verdadeiramente é que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente e você percebe profundamente que nada do que fez ou o que fizeram para você poderia tocar no mesmo numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão então torna-se desnecessária. E como eu atinjo esse ponto de realização? Quando você aceitar e se render aquilo que é, e ficar completamente presente, o passado deixa de ter qualquer poder. Você não precisa mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. tudo está vitalmente vivo e você sempre perde isso se você está totalmente preso no ruído mental o tempo todo, sempre recebendo as informações de seu pensamento. Informações, informações, informações te iludem do presente. O momento presente, percepções dos sentidos, o campo de energia interior do corpo e, em seguida, o que mais existe para o momento presente? presente. Ok. Então, você tem que tornar-se realmente alerta. E a próxima coisa, o que você percebe sobre o momento presente é realmente o nível mais profundo do momento presente. e não é algo que surge em sua consciência como faz a mesa, a sala, a cadeira ou a luz ou o que for e até mesmo o campo de energia interior do corpo. Estas são todas as coisas, objetos que surgem em sua consciência. Mas, se você for ainda mais fundo no momento presente, o que encontra é o segredo mais incrível da vida humana. Que é você encontrar o fato de que, no fundo de tudo, você está consciente e a presença que você é e sem a qual você não poderia perceber nada. Você não poderia perceber este quarto e você não poderia sentir o corpo. Sem essa consciência que você é, essencialmente, que Jesus, aliás, chamou de a luz do mundo, ele disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. E esses discípulos não eram pessoas especiais, eles eram pescadores. Então, certamente, ele não estava dizendo a eles que eles eram pessoas muito importantes, pessoas VIPs. Eles eram oposto de VIPs e, no entanto, ele disse você é a luz do mundo. E é assim que você descobre, de repente, que, essencialmente, no nível mais essencial, a essência de quem você é, é a consciência. Mas a consciência não é algo que você possa dizer, ah, ali está. porque a consciência não pode se tornar um objeto para si mesmo. É o eterno sujeito. O eu sou o que sou do Antigo Testamento, quando Deus é perdido por seu nome, Deus diz, eu sou o que sou. Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí? Aceitar aquilo que é no percurso do sofrimento é desistir da resistência. E, de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre e você, de bom grado, você pode praticar isso se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes, em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. isso é um milagre. Se você não aceitar a forma deste momento, você é pego pela mardilha do movimento de reação, o que significa que você está mais preso ainda à forma. Então, entrega significa aceitar o que quer que surja. e lá está a cruz e ele diz se você aceitar, então é a cruz quem carrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente se torna uma abertura para o reino do transcendente. através da entrega e a antiga tradição cristã nos traz uma lição do ser humano na cruz que diz que não seja feita a minha mas a vossa vontade. O estresse é causado pelo estar aqui embora se deseje estar lá ou por se entrar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso tem que se movimentar rápido trabalhar rápido ou até mesmo correr sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar trabalhar e correr faça tudo por inteiro desfrute o fluxo da energia a alta energia desse momento agora não há mais estresse não há mais divisão por dois apenas o movimento a corrida o trabalho desfrute essas atitudes ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque mas ao fazê-lo observe a sua mente pode ser que ela diga você devia estar trabalhando está perdendo seu tempo observe a mente e sorria para ela o passado toma uma grande parte da sua atenção você frequentemente fala e pensa sobre ele tanto de forma positiva quanto negativa as grandes coisas que você conquistou suas experiências e aventuras ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram ou talvez que você fez alguém será que seus pensamentos estão gerando culpa orgulho ressentimento raiva arrependimento ou autopiedade então você está não só dando mais força ao falso eu interior como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo através da criação de um acúmulo de passado na sua psique constate isso observando a sua volta aquelas pessoas que tem uma forte tendência para se apegar ao passado morra para o passado a cada instante você não precisa dele refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser sinta sua presença você tem preocupações tem muitos pensamentos do tipo e se isso e se aquilo e se e se você está identificado com a mente que está se projetando num futuro imaginário e criando medo não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe é um fantasma mental você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida aceitando simplesmente o momento presente perceba sua respiração sinta o ar entrando e saindo do seu corpo sinta o seu campo inteiro de energia tudo com o que você sempre teve que lidar tudo que teve de enfrentar na vida real em oposição às projeções imaginárias da mente é o momento presente pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento não no ano que vem ou amanhã ou daqui a cinco minutos o que está errado nesse exato momento você pode enfrentar o agora mas não pode jamais enfrentar o futuro nem tem de fazer isso a resposta a força a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar nem antes nem depois algum dia vou fazer isso seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que momento presente é apenas um meio para atingir um fim está consumindo a alegria das coisas que você faz você está esperando para começar a viver se você desenvolver esse tipo de padrão mental não importa o que você adquira ou alcance o presente nunca será bom o bastante o futuro sempre parecerá melhor uma receita perfeita para uma insatisfação permanente você não acha? você está sempre esperando alguma coisa? quanto tempo da sua vida você passou esperando? chamo espera de pequena escala a espera na fila do correio no engarrafamento de automóveis no aeroporto ou por alguém que vai chegar um trabalho que precisa ser terminado e etc chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias por um emprego melhor pelos filhos crescerem por uma relação verdadeiramente significativa pelo sucesso para ficar rico para ser importante para se tornar iluminado ao se aproximar da idade adulta a incerteza da sexualidade seguida da percepção de que você é diferente pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os seus padrões herdados nesse sentido ser homossexual pode ser uma vantagem até certo ponto ser um estranho alguém que não se enquadra com os outros ou é rejeitado por eles por qualquer razão torna a vida difícil mas também traz uma vantagem com relação à iluminação ela tira você da inconsciência quase à força por outro lado se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade escapa de uma armadilha para cair em outra você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como homossexual vai se tornar inconsciente vai virar uma falsidade debaixo da sua máscara do ego vai estar muito infeliz se isso acontece com você ser homossexual virou um obstáculo mas sempre existe uma nova oportunidade uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador que você tem